O Paulo ditado mais certo que tem é aquele que diz que filho de pobre não tem sorte. A namorada minha vinha dormir aqui em casa hoje, moça e a internet cortado e o Netflix cortado. Aí o Cristiano me vendeu um Sky Gato fiado. Diz que eu tinha que subir na casa e parafusar e apontar pro satélite pra pegar os canais, tudo de graça. Quando eu tava parafusando a travessa quebrou, eu caí em cima do módulo de lá através que eu tava juntando pra vender na reciclagem. Magou meus espiaços, eu tô com o espiaço doendo, não tô tentando nem caminhar direito. Aí a namorada disse que não é nem bom ela vir, que pode ser até que eu não decontocinei de pavimentar nada. Eu pedi vovó pra fazer um quinto de 300 reais pra mim, ela fez no Santander, era pra fazer na caixa no Santander, tá 345 negativo. Eu era que o dinheiro caiu, o Santander comeu tudo. É difícil, Paulo. Você quer 110 ou 220? Pra quê? Vamos colocar a cortina lá no quarto que eu pedi a você pra pôr você. Mas você é muito apressada também, você não sabe esperar as coisas, só tem 15 dias, 18 dias que você pediu pra mim, agora você vai pegar e já vai pôr os negócios. Vai fazer um mês no que eu pedi a você. Que mês, neném? Um mês, já. Você não pediu dia 15 no mês passado. E a gente já vai fazer um mês, porque eu pedi a você pra botar a cortina pra mim? Que dia que é hoje? Hoje é dia 12, vai fazer um mês, não vai? Neném, mas eu tava ocupado, neném, você tem que entender isso. Aí você é ignorante, não sabe esperar as coisas, falta de paciência, isso aí se chama. Não, mas você pode continuar ocupado que eu mesmo vou colocar lá, tá? Mas você não sabe nem usar o... Eu pesquiso na internet, eu mesmo coloco, tá? Essa aí é ignorância sua, essa aí é ignorância sua que não sabe esperar as coisas, tá? Não sabe esperar as coisas. É igual você pedir pra eu estupir a pia ali, ó. Fazei 5 dias só porque eu tava ocupado, ocupado, certo? Aí você vai falar, ah, porque a água não tá descendo e eu preciso. Meu tava, foi só 5 dias. E agora você tá o quê? Agora eu tava esquecido. Acaba a perna aí, foi. Ei, minha irmã, tu tá sabendo que vão cortar o Bolsa Família das mulheres que têm marido? Não, meu irmão, não acredito na desgraceira dessa, não. Porque eu vou já separar do meu marido, minha filha, porque eu mesmo não vou perder o meu Bolsa Família por causa de um marido, não. Eu não vou de jeito nenhum, sabe por quê? Porque depois esses maridos da gente vão se embora e a gente fica sem marido e sem Bolsa Família. Antes um pássaro na mão do que dois voando. Por isso eu vou mandar ele cascar fora daqui, na mesma da hora, que eu mesmo não vou perder o meu Bolsa Família por causa dele, não. Pois é, minha irmã, eu fiquei sabendo disso nesse instante. Todo mundo tá sabendo disso. A Maria ali, ó, já mandou o marido dela ir embora, foi cedo. A colega minha, que disse que ia arrumar o marido, disse que não quer mais nem saber, de jeito nenhum. E eu na hora que chegar em casa, afi, eu vou mandar o meu cair fora. Eu vou mandar ele arrumar a broca dele. Pode ir embora, pode ir embora, não quero saber de marido, não. Porque eu também não vou perder o meu de jeito nenhum. Pois é, minha irmã, porque quem que é o marido diante do Bolsa Família? Quem? Quem? Ninguém, ninguém. Pois é, minha irmã, não é ninguém. E eu, hein, eu mesmo. Ó, marido a gente arruma em qualquer esquina, minha filha. Bolsa Família é a maior dificuldade pra gente conseguir. Aí vai conseguir repensar por causa de um marido, não. Ah, é verdade, só besta. Só besta mesmo. Acaba a perna aí, porra. Eu não acredito não, feiticeira, que você tá com outro macho. Será que você tem coragem de fazer isso comigo, rapariga? Um cava como eu, feiticeira. Gosto de você, sou apaixonado por você, alucinado. Você tem coragem, amaldiçoada. De me abandonar, será que você tem coragem de tá com outro macho, feiticeira? Nem sequer lembra de eu. Um cava que só vive sofrendo por você, que nem eu. Apaixonado, amaldiçoada. É, um cava como você mesmo. Você mesmo, claro que sim. Você agora tá morando em Cabobô, amaldiçoada. Esse filho de rapariga que carregou você pra Cabobô. Será que ele tem cor de aço, esse amaldiçoado? Se eu botar a vista em cima dele, eu boto ele pro inferno. Eu lembro de você, eu lembro de você, nos momentos mais difíceis de quando eu passei aí na sua casa. Dorme das Fenderais. Cava como você mesmo, rapariga, alucinado. Cachorra, cachorra. Como é que você tem coragem de trocar um homem que nem eu, onde é que tá mais doido direito, que eu dou minha vida por você, pra tá com outro macaco amaldiçoada. Você tá com outro macaco que nem eu, alucinado. Acaba a perda aí. Diga logo o que é que eu não posso atender, não. Diga logo aqui. Por que você não atende minha chamada, rapariga, égua? Falou que é que você tá sentindo, cachorro. Tô culpada, tô sem tempo, tô sem tempo pra você. Feiticeiro, eu queria marcar um encontro com você. É, chegando, eu ouvi dizer que você pegou um gripe tão grande, tão grande, tão grande, que dá uma pneumonia, você tá morrendo, morre. Você tá sem tempo pra eu, rapariga. Mas se fosse pra outro macho, aí eu garantia que você não tava sem tempo, não, égua. Onde diabos se encontram, hein? Que conversa, égua. Feiticeiro, eu não dei o gripe meu, não. Eu tô aqui, é com saudade de você, que você não sai do meu pensamento, hora nenhuma. Homem feiticeiro, eu tô apaixonado por você, homem. Justamente, porque eu tô com outro macho agora. Fica aí esperando um pouquinho, quando ele sai, eu falo com você. Feiticeiro, você mora onde? Você mora em Caicó ou é noutra cidade? É aonde que você mora? Diga aí, é em Patos? Vamos se encontrar em Catolé do Rocha? Para as bandas voar lá no Hotel Caraúba? Acaba a terra aí, porra! A gente só dizia se ainda tem blita aí na rua, tava tendo blita. A gente só dizia se ainda tem. Agora? Porque ele tá dizendo que tinha brita e alguém sabe dizer se tem ainda. Tem, tem. E o menino vai bater lá já amanhã, viu? Tem brita, se mete, tem tudo. Acaba a perna. Comecei a frequentar a psicola agora. A psicola falou pra mim, viveu o presente. Esqueceu o passado, o passado agora ficou pra trás. Então o recado vai pra vocês aí que eu fiquei devendo, as lojas que eu tô devendo. Vocês que peguei dinheiro emprestado. É passado, ficou pra trás. Não devo mais nada a ninguém, tá bom? Quiser reclamar, vai procurar minha psicóloga lá. Para trás. Pra trás. Certo. Tá bom.